Poderia ser diferente, mas é assim, é hábito, é cultura do povo do Brasil, ó Estamos na barragem do Zamubão e encontramos muito lixo por aqui Você quer só uma marca do homem, fechada aí, ó Tem várias garrafinhas dessas, tem um monte de sacola Vai ser o jeito de depois vir aqui fazer o recolhimento Agora estou aqui fazendo conteúdo, não vou poder carregá-las Mas depois, quem sabe, eu voltarei para ajudar um pouco o meio ambiente Elas não caíram do céu, não Alguém as trouxeram para aqui Garrafinha de água mineral, saco plástico Barragem do Zamubão, hein? Estou na barragem do Zamubão, olha lá, ó Sacolas, várias garrafinhas Alguma sujeira, não tem muita não Porque eu acho que cada ano que a barragem enchia, carregava tudo Nossos atos temos que mudar Para isso, educação Coisa difícil Não se vende em supermercado Não se vende em supermercado